Aham, vejo que você aguentou e teve paciência e agora está no vídeo 2. Só relembrando, por favor gente, se inscreva no meu canal. Você digita Bruno Bicalha, acha o canal, inscreva-se no pé do bonequinho simpático mostrando suas canjicas. Você vai conseguir se inscrever. Tá, tendo relembrado isso, vamos dar continuação aqui à música, à canção do Fernando Abrão, Espírito Santo. Então, me ajude nas minhas fraquezas. Dessa vez eu vou fazer o dedilhado, que eu mostrei em um vídeo anterior. Você tem então o Dó. Me ajude nas minhas fraquezas. Então, o dedilhado, relembrando. Ou você pode fazer aquela outra forma, né, que eu passei no vídeo. Ainda tem a opção da primeira parte da música da Fernanda Brunca, eu mostrei dessa forma, rítmica. Tudo. Presta atenção. Tudo farinha do mesmo saco. Mesma coisa. Então nós temos aqui C ou C, M, letra maiúscula com 7. O que é C, M, letra maiúscula e 7? Vamos começar a introduzir esses acordes, né pessoal? Para ficar mais bonitinho as coisas que a gente tocar. C, M, grande. Isso aqui é Dó com 7 maior. Nós temos vídeo explicando sobre 7 maior. Digite aí no YouTube. Bruno Bicalho 7 maior. Ou violão agora nunca 7 maior. Você vai aprender sobre esse acorde aqui. E aqui na frente nós temos um D, tracinho e o C. Isso quer dizer Ré com Dó. Você faz um Ré assim. Dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Mais de perto. Para vocês entenderem bem isso aqui. Então Ré com Dó. Você põe o dedo aqui no Dó. Você tem Lá, Aster, Nido, Si, Dó. Então Ré com Dó aqui. Acho que deu para todo mundo ver aí. Ré com Dó aqui. Então esse Ré com Dó. Você coloca o Dó aqui no dedinho pequeno. Que é Lá, Lá, Aster, Nido, Si, Dó. Está vendo? É mais para quando você for dedilhar. Dá esse som aqui bonito. Dó, Ré, me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como deu. Eu pedi, Mi menor, Espírito Santo. Lá menor, Dó maior, vem desceder por mim. Ré menor, Sol com sétima. Esse aqui é o G7, Sol com sétima. Isso aqui é Dó com sétima maior. Isso aqui é Sol com sétima menor. Ou simplesmente só com sétima. E também tem... Eu também fiz vídeo sobre sétima menor. Ou simplesmente sétima. Só você digitar. Violão agora ou nunca. Acordes com sétima. Acordes com sétima para violão. Se você for no canal, você acha também. Então nós temos... Deixa eu tocar isso tudo aqui agora. Das três formas então. A primeira forma. O dedilhado. Eu vou mostrar mais essa mão aqui, viu pessoal? A outra mão vocês já viram, né? É o Dó, que é esse daqui. É o Ré com o Dó, que é esse daqui. Você faz o Ré e põe o dedinho lá em cima. No Dó. Depois temos Si menor, Mi menor, Lá menor, Dó, Ré menor e Sol com sétima. Então vamos fazer essa parte ali para vocês verem. Essa mão aqui. Agora eu vou usar o Dó com sétima maior. Para vocês verem a diferença do som. Dó. Dó com sétima maior. Está tendo bem mais suave. Fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo. Vem preceder por mim. Aí depois a outra parte que nós vamos ver em um vídeo posterior. Eu fiz aqui, eu disse que ia fazer as três formas. Mas uma forma dá para vocês entenderem. Se vocês quiserem trocar depois para esse dedilhado. Pode trocar também. Ou batendo. Dá no mesmo. Tá bom? O vídeo pode ficar muito longo não, senão vocês não aguentam. A minha enjoança. Tchau. Tchau. Tchau.